Ah, eu vou falar a verdade, mas gritei, hein? Deixa eu, eu prefiro a doença. É, ele gritava, eu prefiro a doença. E não fazer uma coisa dessa. Ah, me encheu um troço aí dentro do nariz, assim. Foi parar na perda. Mas vocês nem queiram saber que coisa que é. Acho que tem um metro, um metro de comprimento. Tem um metro de comprimento. É grande, assim. Não, eu tô falando assim, mas eu tô falando assim, mas eu tô falando assim, mas eu tô falando assim. Irritou, né? Incomodou, né? Não, é horrível, né? Pelo amor de Deus, olha. Eu vou falar, sofri. Sofriu, né, vô? Um segundo. Um segundo, né? Socou lá no fundo, lá, né? Pelo amor de Deus, eu tô falando assim. Você gritou? Você não escutou? Não. Você xingou? Então você não tava lá? Tava. Você xingou? Lógico, xingar eu não xinguei. Não, né? Mas, por exemplo, para com isso aí, não põe, mas isso aqui não. Põe, não. Mas isso aqui não, eu prefiro ficar com a doença. Não é? Eu prefiro ficar com a doença, né, vô? Nossa senhora. Ah, assim não dá, né? Mas subiu no centro dos olhos da cabeça, assim, que subiu. Fiquei louco. Ficou. Não é prazer tudo isso. Ah, não sei. Não sei se subiu no zóio, mas... Não, mas nenhuma que é estúpida mesmo. Não, mas... Obrigado.